GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Show! E a forró é incendiado! Alô, galera do meu Brasil! Tão escorrega, meu papai! Ana Paula, você é tudo pra mim Você é o meu jardim Você me dá Ana Paula, você é a minha vida Que pra mim não tem saída Tenho que te amar Eu atentei, mas não consigo te esquecer Tudo que faço, tudo que penso, só me faz lembrar você Só me faz lembrar você Ana Paula, Ana Paula, vem me amar Ana Paula, Ana Paula, vem me amar Alô, meu parceiro Sandro Me vem roubar produções Não escorrega não, papai Ana Paula, você é tudo pra mim Você é o meu jardim Você me dá Ana Paula, você é a minha vida Que pra mim não tem saída Tem um que te amar Já tentei, mas não consigo te esquecer Tudo que faço, tudo que penso, só me faz lembrar você Só me faz lembrar você Ana Paula, Ana Paula, vem me amar Ana Paula, Ana Paula, vem me amar Show! Não escorrega não, papai Isso é porra um incendiado Eita! E essa é mais uma apaixonada No corrompociniador Se toda vez que eu peço os olhos Eu lembro de você Vou viver daqui pra frente Com os olhos fechados Que fácilmente, seu semblante É minha mente Vai ficando guardada E cada dia que se passa Aumenta a paixão E dá um para o carro Pega o celular e faz Sua ligação Espero você atender Eu quero que tu saiba aqui O quadro que eu gosto De ti E se uma vez Só um pouco Eu me declaro de novo De novo De novo De novo Se for pra te ganhar Valeu a pena O meu esforço Vem morar comigo Eu não suporto Mas aceito Seu amigo Se depender de mim Eu viro seu marido De papel passar Tudo planejar Eu já preparei tudo Te faço uma proposta E você aceitar Eu cheguei em uma hora E de mala e cunha Eu bato em sua porta E se tiver disposta Vou te fazer feliz Do jeito que eu sempre quis Oi! A essa gravações! Show! Se toda vez que eu peço os olhos Eu lembro de você Eu vou viver daqui pra frente Com os olhos fechados Que facilmente Seu semblante Minha mente Vai ficando guardada E cada dia Que sem passar O pé da paixão Então para o carro Pega o celular Faça a ligação Espero você atender Eu quero que tu saiba aqui O quanto que eu gosto De ti Faz-se uma vez For pouco Eu me declaro de novo De novo De novo De novo Se for pra te ganhar Valeu a pena o meu E do do sul Vem morar comigo Eu não suporto Mas só ser o seu amigo Se depender de mim Eu viro seu marido E pra até o passar Tudo planejar Eu já preparei tudo Te faço uma proposta E você aceitar Eu cheguei em uma hora E de malaico E eu matei sua porta E se tiver de dor Vou te fazer feliz Do jeito que eu sempre quis É forrão incendiado Não me escorrega não papai Alô meu parceiro Alex parceiro Chama Não me escorrega não papai Isso é forrão incendiado Ela falou que desistiu de mim E quando ela me liga Eu não atendo ela Mensagens e me atestam Sua leitura Guardando o saio de mim Com suas colegas Postou vida que segue Comentário de solteira E com meu filho Nem toda semana inteira Ela tá maltratando O meu coração Mas desse jeito Eu não aguento não Agora tá dizendo Que eu sou um vagabundo Mas antes era o melhor Amor do mundo Já tô cansado Desse desapego seu Quero ver achar Algo que faz melhor Do que eu Agora tá dizendo Que eu sou um vagabundo Mas antes era o melhor Amor do mundo Já tô cansado Desse desapego seu Quero ver achar Algo que faz melhor Do que eu Ela falou que desistiu de mim E quando ela me liga Eu não atendo ela Mensagens enviadas Não visualizo Marcando o site Com suas colegas Postou vida que segue Comentário de solteira E com meu filho Entrando a semana inteira Ela tá maltratando O meu coração Mas desse jeito Eu não aguento não Agora tá dizendo Que eu sou um vagabundo Mas antes era o melhor Amor do mundo Já tô cansado Desse desapego seu Quero ver achar Algo que faz melhor Do que eu Agora tá dizendo Que eu sou um vagabundo Mas antes era o melhor Amor do mundo Já tô cansado Desse desapego seu Quero ver achar Algo que faz melhor Do que eu Agora tá dizendo Que eu sou um vagabundo, mas antes era o melhor amor do mundo Já tô cansado desse desapego seu, quero ver achar alguém que faz melhor Eita! Quero ver achar alguém que faz melhor do que nós, papai! Chamou! Show! Tum, tig, tig, tom! Tum, tig, tig, tom! Tum, tig, tig, tom! Eu só me dedicando e vendo que você, já nem fazia mais questão de distanção Senta bem, o motivo tudo da separação, é que eu senti amor e você só paixão E eu te amando intensamente, você somente, com o seu jogo e o de ilusão Você foi embora sem ter despedida, você que quis se retirar da minha vida Já vou deixando claro que não tem perdão, já não é mais a dona do meu coração Mas você foi embora sem ter despedida, você que quis se retirar da minha vida Já vou deixando claro que não tem perdão, não tem mais seu espaço no meu coração E pra cantar com nós, nosso parceiro Icaro Raqueiro Não me escorrega não papai, deixa comigo irmão Sofri não tava nos meus planos, mas eu acordei pensando em você Foi inevitável, minha ferida ainda esbocha quando sai pela porta levou Minha felicidade não faz mal, já sabia que isso ia acontecer Só me dedicando e vendo que você já nem fazia mais questão de distraçar Sei também que o motivo todo da separação é que eu senti amor e você só paixão Eu te amando intensamente, você somente com o seu jogo e hoje ilusão Você foi embora sem ter despedida, você que quis se retirar da minha vida Já vou deixando claro que não tem perdão, não tem mais seu espaço no meu coração Você foi embora sem ter despedida, você que quis se retirar da minha vida Já vou deixando claro que não tem perdão, não tem mais seu espaço no meu coração Mas você foi embora sem ter despedida, você que quis se retirar da minha vida Já vou deixando claro que não tem perdão, já não é mais a dona do meu coração E você foi embora sem ter despedida, você quem quis se retirar da minha vida Já vou deixar claro que não tem perdão, não tem mais seu espaço no coração Morena, não se engane com algum jeito mergue, mas eu sei, acredite, que vai se apaixonar Também não peço que não entendi seu jogo, mas estou disposto e vou te conquistar Eu sei que tá comigo pra esquecer aquele ex, mas eu sou prova viva todo aquele que fez E por isso, você vai esquecer dele e vai lembrar só disso Das noites apaixonada de amor que a gente vai passar E quando estiver sozinha e quiser me ligar, eu bado tudo que tiver e chego aí correndo Mas sei que quando estiver sozinha vai só parar Vai ver o tempo que perdeu e você vai lembrar de tudo que eu te falei e acredite nisso Comigo você tem uma história que verá só um rabisco Comigo você tem uma história que verá só um rabisco Morena, não se engane com algum jeito mergue, mas eu sei, acredite, que vai se apaixonar Também não peço que não entendi seu jogo, mas estou disposto e vou te conquistar Eu sei que tá comigo pra esquecer aquele ex, mas eu sou prova viva todo aquele que fez E por isso, você vai esquecer dele e vai lembrar só disso Das noites apaixonada de amor que a gente vai passar E quando estiver sozinha e quiser me ligar, eu bado tudo que tiver e chego aí correndo Mas sei que quando estiver sozinha vai só parar Vai ver o tempo que perdeu e você vai lembrar de tudo que eu te falei e acredite nisso Comigo você tem uma história que verá só um rabisco Comigo você tem uma história que verá só um rabisco Show! Eita! Esse forró do Cineador! Show! Show! E essa é mais uma apaixonada Pra galera de todo o Brasil É madrugada amor E eu aqui Perdi o som amor Não consigo dormir Deito na cama Abraço o travesseiro Sinto seu cheiro Volta pra mim Eu sei que não é fácil amor Viver assim Uma briguinha boa Vê se me perdoa Preciso de ti Eu sei que não é engano É você que eu amo Vem Adriele Volta pra mim Eu sei que não é fácil amor Se humilhar assim O que que adianta Ter uma cama larga E dormir sozinho Eu sei que não é ilusão Está no meu coração Vem Adriele Volta pra mim Show! Isso é forró do Cineador Chama menino Não escorrega não É derrubar os pés de guerra É madrugada amor E eu aqui Perdi o som amor Não consigo dormir Deito na cama Abraço o travesseiro Sinto seu cheiro Volta pra mim Eu sei que não é fácil amor Viver assim Uma briguinha boa Vê se me perdoa Preciso de ti Eu sei que não é engano É você que eu amo Vem Adriele Volta pra mim Eu sei que não é fácil amor Se humilhar assim O que que adianta Ter uma cama larga E dormir sozinho Eu sei que não é ilusão Está no meu coração Vem Adriele Volta pra mim Volta Vamos dançar porró Chama Balança assim Tchau 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 Eu tô ficando maluco Maluco de saudade Se foi o meu amor Eu quero ver Quem não fica maluco, se bateram a saudade, se perderam o seu amor Eu quero ver quem não fica maluco, se bateram a saudade, se perderam o seu amor Já bebi, já baguncei, meu amor, não encontrei Tá tudo escuro no meu peito, tá vazio, toda vez sentindo frio com o peito da solidão Tá tudo escuro no meu peito, tá vazio, toda vez sentindo frio com o peito da solidão Eu tô ficando maluco, maluco de saudade, se foi o meu amor Eu quero ver quem não fica maluco, se bateram a saudade, se perderam o seu amor Eu quero ver quem não fica maluco, se bateram a saudade, se perderam o seu amor E pra cantar com nós, nosso parceiro, Tony Francis, deixa comigo o forró ensinar Coração tá magoado, ferido e machucado Essa mulher chegou de vacinho e com muito carinho me roubou meu coração Essa mulher chegou de mansinho e com muito carinho me roubou meu coração Eu tô ficando maluco, maluco de saudade, se foi o meu amor Eu quero ver quem não fica maluco, se bateram a saudade, se perderam o seu amor Eu tô ficando maluco, maluco de saudade, se foi o meu amor Eu quero ver quem não fica maluco, se bateram a saudade, se perderam o seu amor Eu quero ver quem não fica maluco, se bateram a saudade, se perderam o seu amor Valeu porró ensediado, é sucesso papai Valeu meu prazer, Tony Francis É um prazer menino, tchau